Esses dias eu estava no esgoto da internet, onde as pessoas destilam churume, e eu vi um post, um print, na página do meu amigo Hawkeye Filosofia, nosso querido Heineken Filosofia, certo? E o Hawkeye tinha postado um print de uma Instagrammer, uma Booktuber, um bookagram, sei lá, o nome que se quiser, né? Perfil de literatura popular do Instagram. E esse post, era um post, um reel, sei lá. Eu não vou nem passar o nome da pessoa, porque assim, por um lado, isso daí vai incentivar os senhores a darem hate numa pessoa, e segundo, que também é o tipo de coisa que está escrita nesse livro, o tipo de história que apela para uma baixeza da alma humana, melhor dizendo, a alma animal do ser humano, a alma carnal do ser humano. É que nem você leu Curtiço, por exemplo, é mais ou menos isso. E ele tinha falado sobre esses perfis. Eu nem lembro que comentário o Hawkeye teceu sobre esse canal, mas isso me levou a uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Era a putaria que estava escrito no livro, basicamente. Isso me lembrou de uma coisa que eu já estava, eu já venho há muito tempo batendo nessa tecla, que é a quantidade de livros que você lê não te torna inteligente, mas a qualidade dos livros que você lê. Porque assim, você pode ler um monte de romancezinho adolescente, pornô de fada, que nem essa molecada aí, e você vai continuar imbecil lendo 80 livros por ano. Mas se o único livro que você lê no ano for a Metafísica de Aristóteles, lógico que não é qualquer um que vai entender esse livro, você já vai adquirir muito mais conhecimento do que lendo esse tipo de churume. E assim, ninguém precisa começar lendo a Metafísica de Aristóteles. Eu não comecei lendo a Metafísica de Aristóteles. Eu comecei lendo História da Filosofia, comecei lendo o manual sobre Aristóteles, o manual sobre Platão, ambos do Giovanni Reale. Comecei a ler uns diálogos platônicos mais tranquilos, como refutações as sofistas, protágoras, etc. Temas mais tranquilos. E lendo o manual do Giovanni Reale, eu comecei a ter uma ideia das partes mais profundas da filosofia do Platão. E aí, eu li a República. Com parte no Aristóteles também, eu comecei com o Tratado da Alma, depois eu fui para a Poética, li umas partes da Política, li o Categorias do Órgano, porque eu tenho o Órgano tudo num livro só. Depois eu fui ler a Ética Nicômaco e estou lendo a Metafísica. A Ética Nicômaco eu parei basicamente na metade. Eu continuo lendo a Ética Nicômaco quando eu gravei esse áudio. Então, assim, eu não fui de uma vez ler a Metafísica do Aristóteles, mas é um livro avançado. Mas é um livro que dá bastante conhecimento, obviamente. Tá, você não precisa começar por ele, mas assim, é um tipo de pessoa que você olha o padrão de postagem dessas pessoas, ela não teria capacidade nem para ler um livro mais tranquilo como, sei lá, Caminho da Servidão do Hayek, ou Chamado da Tribo do Mário Vargas Llosa, ou Abolição do Homem, do C.S. Lewis, enfim. E o que eu acho que acontece nesse fenômeno, falando no Abolição do Homem, é muito mais parecido com o que acontece nesse livro do C.S. Lewis, que ele fala da educação moderna cientificista manualística, que é essa educação que deixa todo mundo simplesmente repetindo o progresso do conhecimento humano, sem aprender propriamente a pensar. Porque as pessoas dizem assim, você não aprende gramática, lógica, retórica? Lógico que gramática você aprende, né? Mas você não aprende o tribo, você não tem uma educação liberal? Você não tem uma capacidade analítica bem desenvolvida. Já começa por aí. Então você simplesmente absorve passivamente tudo que você recebe da escola. Você não estabelece essa capacidade de raciocínio, mas simplesmente decora coisas para passar na prova. Isso daí para embolvercer o ser humano já é dois palitos. E não obstante, valoriza-se a opinião. Sem contar que a própria educação, ela também tem decaído ainda mais nos últimos anos com um certo relativismo do que é certo e errado, né? Um relativismo crescente. Mas não obstante, a gente tem esses problemas. E aí você pega uma fetichização da leitura, especialmente a leitura de livros, né? Em que essa fetichização você cria uma estética limpinha, intelectual. Não estou dizendo que precisa usar uma estética suja, mas você foca com uma estética de Ai, livros da não sei quem, leituras de fulana, siuclana, beltrana. E aí cria toda uma estética furfruzinha, dessas booktubers, né? A Débora já criticou bastante, né? A Débora é booktuber, mas a Débora é inteligente pra caramba. A Débora é o passo pano. E ela bate nessa galera, né? Já vem batendo nessa galera há muito tempo, bem antes de mim. E já vem falando que essas meninas só lê porno de fada. Inclusive, ela que cunhou o termo porno de fada, não obstante. E fanfics de sei lá o que, qualquer seriezinha da moda, de filmes. Então, você cria toda essa estética com pessoas que leem um monte de merda e se acham grandes intelectuais por causa disso. Mas que não tem nenhuma capacidade discursiva básica, né? E eu não teria problema com essas pessoas, porque assim, eu estou cagando pra essas pessoas. Essas pessoas estão completamente na contramão do que a gente está fazendo aqui. Eu caguei, elas fazem o que elas quiserem na vida delas e tal. E não obstante, toda essa putaria fomenta o imaginário. Acho que teve até um inscrito meu que contou de um caso de uma booktuber que era evangélica, que ele conhecia. Acho que foi o próprio G que falou disso. Não sei se foi o G. E que ela começou a fomentar o imaginário dela com toda essa putaria e depois vendeu-lhe fãs, que era uma menina teoricamente religiosa. Tudo bem que evangélico e a hipocrisia andam lado a lado, né? O pessoal adora meter dedo e falar um monte de bosta de católico, mas a igreja evangélica é hipocrisia em pessoa. Enfim, só um desabafo aqui. E essa menina se tornou basicamente uma prostituta virtual. Certo? E aí você percebe o impacto que as coisas têm no seu imaginário, quando o seu imaginário fica hipersexualizado. E como você cede a concupiscência da carne, né? Quando você fomenta o seu imaginário com essas coisas. As mulheres gostam muito de ler essas coisas. Enquanto os homens nós somos mais visuais e as mulheres mais auditivas, imaginativas e por aí vai. Então ela foi fomentando o imaginário dela com essas coisas, assim como muitos homens viciados em pornografia fomentam o imaginário deles com essas coisas. E não deu no que deu. Foi o resultado. Não é uma determinação, mas é um condicionamento. Isso me leva a essa reflexão que é a imbecilização travestida de uma intelectualidade. E essas pessoas, em certo aspecto, elas são muito mais inócuas e inofensivas do que, sob um certo aspecto, do que o imbecil coletivo, que é justamente o imbecil acadêmico, né? Que depois se torna um intelectual público e passa teorias retóricas, pseudo-intelectuais para as pessoas. E fomentam, basicamente, a discussão com essas teorias, basicamente. Falando um monte de grosalha e um monte de asneira. Mas, por outro lado, ela não é tão inócua quando a gente olha a influência que ela está tendo nos jovens que seguem ela. E aí a gente tem aquela grande pergunta. Quem veio antes? O ovo ou a galinha? Será que são as meninas que estão viciadas em pornô de fada que vão procurar esse tipo de perfil? Que é tudo igual. Tudo igual. É que nem japonês. Tudo igual. Brincadeira na parte. Ou, elas mesmas, as meninas só estão procurando um perfil de leitura, e elas mesmas têm o seu imaginário afetado por esse tipo de coisa. Porque, assim, cara, o brasileiro, em geral, ele gosta... Não só o brasileiro, mas a massa, o Zé Massa. O Zé Massa, ele adora uma bacharia. Ele adora um barraco. Ele adora uma putaria. E a mesma coisa serve para essa meninada. Isso é a mesma coisa. Então, a gente não sabe se é algo que gera mais visibilidade ou se é uma forma, querendo ou não, de corromper a juventude. Se bem que a juventude já se corrompe por si mesma, basicamente. Então, é um fenômeno, no mínimo, bizarro. Engraçado. Enfim. É só uma reclamação de velho mesmo. Eu acho que não tem muito mais o que falar sobre isso, mas eu acredito que seja uma coisa que a gente deva voltar um pouco a nossa atenção, uma vez ou outra, porque isso pode ser um sintoma da imbecilização do ser humano causada pela educação de massas, manolística e tudo mais, e pela fetichização da leitura. Porque, como eu falei para vocês, a leitura não é a única maneira que você adquire conhecimento. Você pode adquirir conhecimento por aulas, por outras vias, embora, em última análise, para você se aprofundar realmente, ou você precisa ler. Porque é a forma mais econômica de condensar conhecimentos, ideias, imagens, né? Que é justamente através do livro. Maneira mais barata. Mais barata ainda quando você tem um PDF. Bom. Enfim. Não obstante, a leitura não necessariamente te torna... O negócio que era para ser óbvio, né? A leitura de livros não necessariamente te torna mais inteligente. A leitura de livros pode te imbecilizar. Não só as más ideias, mas, às vezes, coisas que é completamente... É como se você tivesse vendo uma série da Netflix, ou um porno, no caso dessa rapaziadinha aí, em forma de livro. Então, assim, não tem qualidade. Não tem qualidade. Entendeu? É um negócio que até é óbvio que eu deveria dizer, mas simplesmente o fato de você ler não vai te deixar mais inteligente, tá? Eu não vou nem entrar no mérito de pecado contra a castigade, porque isso é óbvio. Isso é óbvio. Porque é uma pessoa que está destruindo a alma dela, fomentando esse tipo de coisa. Mas, como eu não sou uma tia moralista, eu estou mais para que nem o velho, que eu simplesmente rio da imoralidade alheia, eu só tenho a lamentar, né? Só acho que é triste. E... É emburrecedor, acima de tudo. É emburrecedor. Entendeu? Acima de simplesmente esse pecado, tudo mais que já é errado per se, é o emburrecimento das pessoas. Sub-aparência. É sempre aparência. É o foco na aparência, né? Na sub-aparência de intelectualidade. Tanto que todos esses furfus, toda essa estética, toda essa perfumaria não passa de aparência. Não passa para disfarçar merda com perfume. É isso. Forte abraço. Fiquem todos com Deus.